Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu voltei com uma receitinha bem fácil e bem rápida, porém eu tenho algumas coisas para falar sobre essa receita e eu gostaria que vocês vissem, dessem uma olhadinha, escutassem aí, já vou falar só um pouquinho, porque é bem interessante. Eu fui na feira e achei essa jurubeba e eu me lembro que a minha avó, há mais de 30 anos atrás, já fazia conserva de jurubeba, às vezes cozinhava no meio do arroz. Então eu achei essa bandejinha lá na feira e resolvi fazer para vocês uma conserva. Então eu fui pesquisar um pouquinho sobre a jurubeba e descobri que ela tem aí enormes benefícios para a saúde, dos quais eu achei bem interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns poucos benefícios desse fruto aí, tá bom? Então assim, no decorrer do vídeo, você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, com a família, venha fazer parte do nosso canal, dessa grande família, que o canal aqui é meu, é seu, é nosso. E quem quiser me seguir lá nas redes sociais, o meu Instagram, Cozinhando com Fernando Couto, tá bom? E o Facebook também, ok? Hoje não tem colinha porque o vídeo não é assim os benefícios, né? É, somente mesmo a conserva, porém a colinha eu já deixei aqui no celular, gente, para a gente andar mais rápido. Então eu gostaria de falar para vocês, óbvio que eu não vou guardar tudo mesmo, os benefícios, tá? Ela é anti-inflamatória, calmante, cicatrizante, digestiva, diurética, depurativa do sangue, e ela é também, deixa eu ver aqui, tônica, entre vários outros, eu até vou deixar aí uns links na descrição do vídeo, junto com a quantidade dos ingredientes, para vocês também darem uma pesquisada sobre, porque eu gostei muito, tá? E ela serve para abscessos internos, acidez no estômago, anemia, azia, bronquite, ela é, como eu disse, né, cicatrizante, ajuda também no controle da diabetes, tá? Ela é boa para o estômago, para o fígado principalmente, vocês já vão saber porquê, né? Combate febre, gastrite e úlcera, gripe, hepatite, olha quanta coisa, gente, náuseas, tosse e tumores abdominais e uterinos, olha só para vocês ver, né? Porém, né, é muito boa, tem aí vários benefícios, mas o seu sabor é extremamente amargo, viu, gente? E não tem como a gente fazer uma jurubeba, seja ela cozida ou em conserva e ela não amargar, infelizmente, ela tem aí esse pequeno problema, tá? Hoje nós vamos fazer, então, conserva de jurubeba, porém, do jeito que está aqui, você pode colocar para cozinhar no arroz, né, não tem problema algum. E tem gente que usa como garrafada, tá bom? Coloca aí a jurubeba na garrafa, coloca a cachaça, deixa ali curtindo, né, pelo menos aí uns 15 dias e vai tomando aí as colheres diariamente como se fosse um tônico, tá bom? Eu até não vou ensinar esse tônico aí, não pode ser que mais pra frente eu ensine, que não é aí a intenção do vídeo de hoje, tá bom? As contraindicações, pode ser que alguém possa ter alguma reação alérgica, tá bom? E é recomendado, por exemplo, se você aí fez uso da jurubeba uma semana, descansa uma semana sem fazer uso dela e depois volta a fazer o uso, tá? Porque pode causar aí também enjoo ou pode causar também vômito, tá bom? Alguma irritação aí estomacal, tá bom? Então, gente, bora fazer essa conserva, já falei demais, bora lá? Então, eu tenho aqui jurubeba, não tenho as quantidades exatas, mas essa quantidade aqui é pra um vidro assim, ó, pequeno, tá bom? Aqui, gente, ela vem assim nesses galinhos, assim, ó, quando você compra, tá bom? E aí você vai tirando assim, ó, você tira somente a bolinha, olha só. Aqui ela já tá lavada, tá bom? Eu tenho vinagre, eu tenho alho, tenho uma folhinha de louro e tenho sal. Agora a gente vai para o fogão. Numa panela eu vou colocar aqui a água. E vou colocar aí aproximadamente uma colher de sopa de sal pra gente cozinhar as nossas jurubebas. Nossa água já está fervendo, agora a gente vai colocar aí as jurubebas e vamos deixar isso aí cozinhando, tá bom? Então, aproximadamente aí, gente, de 5 a 10 minutinhos até você perceber que ela está cozida, tá bom? Pessoal, então aqui cozinhou, eu deixei cozinhando 8 minutos, tá? Ela fica mais ou menos assim. E agora eu desligo o fogo, tiro elas da água quente e coloco na água fria. A gente vai dar esse choque térmico aí. Pessoal, então escorri a água, agora a gente vai colocar ela dentro do vidro. O vidro já está lavado, esterilizado, tá? Aqui, agora eu vou colocar a minha folha de louro, vou colocar os meus dentinhos de alho, o vinagre... E um pouco mais de sal. Olha só. O vinagre, gente, é até cobrir, tá bom? Então não tem uma quantidade certa. Agora a gente tampa e ela vai ficar boa para o consumo. Aí, mais ou menos 2 a 3 dias já pode começar a consumir. Olha como é que fica bonita, gente. Olha. Então, meus queridos, é isso. Hoje eu não vou provar essa conserva. Vamos esperar ela ficar pronta. Logo mais eu trago mais novidades para vocês, mais receitinhas também boas para a saúde. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!